Cara, vamos sair lá dos papas lá de Roma e vamos vir aqui para as nossas paróquias. Bora. Marketing das paróquias. Cara, horrível, né? Aviso de fluxo... Como é? O quadro lá de aviso, como é o nome? É, flanelógrafo. Flanelógrafo. É, aquele negócio aí. Até hoje tem paróquia que a única forma de comunicação é o flanelógrafo. Exato. Assim, vamos pegar vários aspectos aí. Tu para ainda na frente do flanelógrafo para ver os avisos, os cartazes? Bicho, por incrível que pareça, eu paro para ver os horários da missa. Por que eu paro para ver os horários da missa? Porque eles não colocam os horários da missa no Instagram. Já viu? Para você descobrir o horário da missa correto, cara. Você já perdeu, já chegou atrasado na missa. E às vezes é um post no feed lá... Exato, aí você vai rolando aqui. Era antes da pandemia e quando chegou lá, já mudou tudo. Então, eu acho que a gente se comunica muito mal. E aí eu não vou colocar também a responsabilidade só sobre o pobre do paróquio, que tem muitos. Não, claro que não. Eu acho que os fiéis, eu, vocês, todas as pessoas que entendem alguma coisa de comunicação, a gente precisa ajudar a se comunicar melhor, cara. Vai desde o básico, né? Qual é o básico? Quais os horários da missa? Exatamente. E você encontrar fácil. Encontrar fácil. Você abrir o Instagram lá, está um destaquezinho lá no Instagram, por exemplo. Exatamente. Missas. Confissão. Confissão. A gente não sabe que hora vai confessar aqui. Tem muita gente querendo confessar, viu? É. As pessoas querem, viu, gente? Aqui no Ceará acontece... É incrível. Aqui no Ceará acontece um fenômeno diferente do resto do mundo, nem se fala, né? Mas talvez até do resto do Brasil. As pessoas querem os sacramentos, né? Eu brinco que o padre Barreto falou outro dia, que é um sacerdote aqui do Opus Dei de Fortaleza. Ele dizendo que estava indo voltar e uma pessoa que claramente, em teoria, não gostaria de se deparar com o padre, em teoria, todo paramentado, pedindo a benção para o padre. Então, a gente tem esse fenômeno aqui no Ceará, né? De pessoas das mais diversas crenças políticas, né? A gente tem o espírita católico. A gente tem... No final das contas, todo mundo tem um pezinho na igreja ainda católica. Tem, tem. E aí, a gente... As pessoas, quando querem consumir, né? Consumir para ficar dentro da linguagem publicitária. O nosso catolicismo, a gente tem dificuldade. Não sabe onde é que se confessa, porque é difícil. Às vezes, tem poucos padres confessando. Aí, o padre também, pelo número de pessoas, ele não tem tanto tempo para fazer uma direção espiritual ali, que também não é a hora da confissão, mas dependendo de quanto tempo faz que o cara não se confessa, é de bom grado que ele converse um pouco, né? Deu uma palavrinha. Aí, muitos têm que estipular um número de senhas, aí distribui senha e tal para atender e tudo mais. Pois é, pois é. Porque, assim, cara, a igreja, ela acontece lá na ponta que é a paróquia. A paróquia é o menor núcleo da igreja. Exatamente. E é saudável que seja assim, né? É, e a comunicação, ela precisa ser a melhor possível, né? E a gente tem muitos problemas aí, né? Tem um P, que a gente fala do Marco, eu falei dos quatro, né? Tem um P que o pessoal inventou agora, mas que faz muito sentido, que é o parking, né? De estacionamento, né? Adicionaram esse P aí. É, porque, de fato, a gente prefere um lugar que a gente tenha facilidade de parar, né? É. E, cara, eu acho que os padres tinham que estar confessando ali no meio fio já, sabe? Porque a galera sai da igreja e se torna o pateta dirigindo, mano. Você já viu aquele episódio do pateta dirigindo com raiva? Então, é... Cara, como é que a gente faz para melhorar esse acesso, né? Como é que a gente faz para as pessoas poderem descer, né? E entrar na igreja. Às vezes, uma senhora vai sair do carro para entrar na igreja. Vem um ônibus que não tem tamanho e fica puxando ali. É, isso é um jumento, mano. É um touro ali. E, coisa, como é que a gente faz? Então, pensar nesses P's, né? Que são famosos, mas que são antigos, porém não saíram ainda de vigência, né? Como é que eu faço para promover a missa? A primeira coisa é fazer a missa do jeito que ela tem que ser, né? Eu não vou para a missa para ouvir parabéns, aviso, né? Não vou para isso. Eu vou para a missa para escutar a palavra e viver a Eucaristia, né? Exatamente. Enfim, para ver ali o sacrifício redentor de Cristo, o sacrifício incruento acontecendo. E aí, eu vou lá, não é para ter cachorro dentro da igreja, com todo respeito aos pets, né? E tem paróquia que tem? Cara, na semana passada estava lá, a senhora com o carro... Já tem casamento que colocaram o cachorrinho com as alianças. Os páginas, né? As daminhas e os pets. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa é cuidar bem do nosso produto, né? Que é o qual o produto? É cuidar bem da missa. Isso. O que é o senso serve da igreja é a Eucaristia. Então, cuidar bem daquilo. Não faz de qualquer jeito, né? O melhor é realmente para Deus. Então, cuidar dos paramentos. As coisas têm que estar limpas, né? E precisa, para atrair as pessoas, a missa também precisa acontecer dentro de uma duração razoável. Especialmente a semanal, né? Especialmente a semanal. O Papa Francisco falou outro dia que a missa semanal é de bom grado que ela tenha meia hora. E você não é incomum você ir a missas semanais aqui e ser uma duração da missa dominical, né? Exatamente. Ah, mas é porque você é egoísta com o seu tempo? Não, irmão. É porque a gente tem família. A gente tem outra igreja doméstica, né? Que tem que cuidar bem dela. Porque, por sinal, você é vice-presidente, né? Eu sou vice-presidente lá em casa, né? A gente está assumindo aí. Beijo, Lara. Obrigado por ter cedido, viu? Ter permitido aqui o vice-presidente. Vamos ver aqui, ó. Tem alguma restrição de horário aí? São 20 horas e 20 minutos, Lara. Do dia 6 de julho, viu? Eu estava aqui. Eu estava aqui. Pode ter sido editado isso aí. Eu não sei. Eu não sei. Não posso garantir nada. Então, acho que a primeira coisa é cuidar bem do produto. Aí, depois, você parte para a parte da promoção, né? Que a promoção não é fazer liquidação. É do ato de promover. E aí, você tem que estar no Instagram, o horário direitinho, né? As coisas têm que estar bem cuidadas. Tem que ter uma acolhida boa, né? Isso, que é importantíssimo. É importantíssimo. Ou seja, tem gente... A gente não sabe nada das pessoas. Tem gente que talvez esteja entrando ali e há muito tempo não entrava, né? E não tem nenhum contato, não pegou e não fez um cadastro. Não tem nenhuma pessoa para receber, para entregar o jornal. É, exatamente. Não tem nenhum acolhimento. Usar todas as ferramentas de comunicação, né? Mas aí não é uma crítica... Quando a gente faz uma crítica à igreja, a gente tem que lembrar que somos nós. Somos nós. Nós somos o corpo. Nós somos o corpo, é. Então, assim... Muitas vezes a gente se engaja em movimentos e esquece a paróquia que é... Isso. É o núcleo ali. É o núcleo ali, exatamente. Que é o sangue de corpo de Cristo ali. Exatamente. Então, quem puder ajudar, por exemplo, os encontros de casais, né? Ajudar os cursos de noivos, cara. Isso. Mas, cara, voltando assim ao tema, né? Então, o tema dessa relação de comunicação e igreja, né? Falando um pouco da paróquia. Então, a gente tem que cuidar melhor do nosso produto. A gente tem que cuidar melhor do estacionamento ali que eu falei. A gente tem que cuidar melhor das pessoas, né? Que estão entrando lá. A gente não sabe quem são os nossos consumidores ali, né? Então, toda empresa grande tem um CRM, né? Que é um software que tem ali toda a ficha. E esses dados são valiosíssimos, né? Vocês estão até... Vale ouro. Vocês estão até gravando aí, ou vão gravar, para advogados que atuam nessa área de proteção de dados, né? Você sabe como isso é sério, né? Então, a igreja, ela tem esse tesouro ali, voluntário das pessoas. Então, ela tem que cuidar, cara. São as almas das pessoas. Já pensou que informação mais preciosa nisso? Com certeza. Então, nós... E aí, mais uma vez, não é igreja, é instituição. Porque senão fica muito fácil, né? Vai ser mais uma pessoa jogando pedra na igreja. Mas somos nós, né, cara? É ajudar essas pessoas e receber essas pessoas, né? Cuidar delas e tratar na amizade e na confidência mesmo.